As luzes da cidade acesas, clareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado, nesse apartamento Olhando o brilho dos farás, eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade do meu pensamento Saio a te procurar, nas esquinas em qualquer lugar As vezes chego a te encontrar, um gole de cerveja E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez Então eu volto a conversar, com minha tristeza Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar, faz parte dessa solidão Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar, perdoe o meu coração Saio a te procurar, nas esquinas em qualquer lugar As vezes chego a te encontrar, num gole de cerveja E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez Então eu volto a conversar, com minha tristeza Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar, faz parte dessa solidão Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar, na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar, faz parte dessa solidão Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar, perdoe o meu coração O nosso...